Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaérias.com.br No dia de hoje, dia 27 de outubro de 2021, eu vim aqui como sempre te passar quais são as melhores ofertas de passagens com desconto legal pra você aproveitar. Hoje nós temos as ofertas da semana Latam com voos até 23% de desconto. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar as bagatelas, vou te passar as mães, os macetes pra pegar uma passagem aérea hoje com preço bem legal. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaérias.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas atualizações das passagens aéreas que estão com desconto legal. Hoje a gente vai falar sobre essa oferta aqui da semana da Latam, já deixei tudo no esquema, tudo preparado pra você pegar as promoções, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer, logicamente, é acessar o meu site, meu blog pessoal, que é o descontopassagensaérias.com.br, como você pode estar vendo na sua tela. É aí que eu coloco as promoções, as informações, entre nesse site todos os dias que você vai estar muito bem servido, tá bom? Sempre visualize pelas datas que fica muito mais fácil você achar essas promoções do dia de hoje, beleza? Então vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre essa promoção da Latam. A Latam, que é uma das melhores companhias pra se viajar, tá tendo bons preços atualmente, tá? Eu achei que a Latam não ia ter tão... não ia dar tão bom, mas realmente a Latam, ela se surpreende de fato. E hoje a gente tem preços bons pra você pegar sim nessa quarta-feira, tá? Então pra entrar diretamente nessa promoção que eu já deixei mastigado, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa tela. Hoje nós temos passagem aéreos saindo de São Paulo, Floripa, Maceió, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Belém, Goiânia, Salvador, Recife, Portaleza, Cuiabá e João Pessoa com preços excelentes, tá? Você não vai ter dificuldade de fato aí de você achar passagem aéreo com preço legal, lembrando que a maioria aqui é pro final de 2021 e a maioria, na verdade, é pra 2022, né? A gente tem passagem aéreos com preço mais caro, tá? A partir de R$259,00. Mas preço muito bom pro final de ano, pra ser muito sincero, né? A gente tem preços excelentes, você não vai ter dificuldade pra encontrar, não. Vai ser, pelo contrário, vai ser tranquilo. Muita gente tem me perguntado sobre a Black Friday. Eu vou fazer um esquenta Black Friday daqui a alguns dias, tá? Não começou ainda, mas na minha opinião não vale muito a pena você ficar encucado com a Black Friday. Se você for comprar, compra agora que é melhor do que comprar na Black Friday. Black Friday de passagem aérea não funciona bem, pessoal, tá? Não vai ter grandes promoções, não vai ter desconto 50%, 70% que nem tá todo mundo imaginando isso, né? Isso não vai acontecer, tá? Ano passado foi horrível a Black Friday e esse ano acredito que seja ruim também. Não vai ser coisa de outro mundo, não. Beleza? Eu vou deixar um link aí pra você, é só você clicar no clique aqui. Você vai cair na minha ferramenta aí, no caso de passagens aéreas, tá? Essa ferramenta, ela é muito utilizada. É a minha ferramenta, tá? Eu que eu desenvolvo, tá? E aqui é muito simples. Qual que é o segredo aqui? Qual que é o macete? O macete é você viajar em datas que são pré-estabelecidas. Ou seja, a companhia aérea já tem o voo dela lá pronto, tá? E o que você tem que fazer, normalmente, é pegar esse voo que tá com preço legal, tá? Então vamos lá. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Aqui, ó. Latam, você vai ver aqui as companhias aéreas e Latam, por exemplo. Se você viajar de Londrina pra São Paulo, for no dia 8 de dezembro e voltar no dia 14 de dezembro, você vai pagar 254 reais. Vamos pegar outro exemplo. Se você for pra São Paulo, pra Londrina, né? Viajar no dia 15 de abril do ano que vem e voltar no dia 17 de abril, você vai pagar 276 reais. Então qual que é o macete? O macete é viajar em datas que já existem, né? Passagens aéreas. Vai ficar mais fácil. Claro, você tem que se programar em cima da passagem aérea, né? Não é tão simples quanto parece. Mas a passagem aérea tende a ficar 50%, 70% mais barato. Por exemplo, ó. São Paulo, Belo Horizonte, um clássico, né? Se você for no dia 20 de janeiro, voltar no dia 26 de janeiro, você vai pagar 293. Isso, ida e volta, isso aqui tá de graça, tá? Você não vai achar preço melhor nunca. Não tem como, ok? Então viagem em datas que já existem, já são pré-estabelecidas. Não menos importante, entrar no site oficial da companhia, latam.com. Você pode fazer buscas aí, claro, você deve fazer, tá? Manualmente, mas não tem pilula mágica. Nem sempre você vai achar promoções. Não é assim que funciona, tá? O lance é se antecipar, né? Comprar passagens aéreas com antecedência, claro. E procurar, procurar. Não vai comprar passagem aérea de cara também. Hoje é uma quarta-feira, aguarda até o final de semana. Final de semana os preços são melhores, tá? Então vale a pena, talvez, você esperar até o final de semana pra bater o martelo. Mas compra o mais rápido possível. Não espera Black Friday, porque não vai ter preço bom na Black Friday, tá? Eu já te digo isso pra você já ficar esperto, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Hoje é dia 27 de outubro, o dia bom pra comprar, tá? Quanto mais antecedência, melhor, como eu falei, no momento atual, tá? Isso tudo muda dependendo do mês, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço pra vocês. A gente se vê amanhã, combinado? Tchau, tchau! Tchau, tchau!